Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre Filosofia do Direito. Apresados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós estaremos dando continuidade às nossas discussões sobre a Filosofia do Direito. Hoje nós temos o tema Filosofia do Direito e as Conexões com as Ciências Afins. Quem vai nos dar essa contribuição do texto hoje é o professor Paulo Nader, que vai, em outras palavras, falar um pouco também através do seu texto, o qual nós estaremos discutindo aqui, relacionado então a essa temática, que é essas áreas afins que dão efetivamente o suporte para as discussões da Filosofia. Vamos então ao nosso primeiro slide. Conexões primárias da Filosofia do Direito. A Filosofia do Direito se relaciona com Filosofia, Ciência do Direito, Psicologia, Moral, Lógica, Sociologia e a Sociologia do Direito e também Teoria Geral do Direito. Aqui a gente pode perceber que grande parte dessas ciências, além de elas terem uma vida autônoma, elas terem a sua autonomia, elas também contribuem, basicamente, quando discutimos efetivamente a Filosofia do Direito. A gente vai perceber que em cada uma delas tem um espaço específico dessas contribuições. E a partir daí, obviamente, nós temos então a Filosofia do Direito, que consegue ampliar suas discussões para efetivamente discutir o direito a partir destas contribuições que são apresentadas aqui. Quando falamos basicamente nessa proximidade, o autor nos traz a ideia de nexo. Então nós observaremos que em grande parte do texto vai estar a referência nexo. E esse nexo, para nós aqui, seria basicamente essa relação de aproximação que nós temos efetivamente para essas ciências que vão auxiliar a discussão da Filosofia. Vamos então ao nosso próximo slide. Nexo com a Filosofia Geral. Sendo a Filosofia Jurídica uma projeção da Filosofia nos domínios do Direito, é natural que venha receber dali uma importante influência. A atitude filosófica e o método de apreciação do objeto cognicível não variam. Ao questionar determinado instituto jurídico, o júris filósofo submete o objeto em pesquisa à crítica, fazendo-a, por intermédio, de crescentes indagações, verificando sempre, entre outras buscas, se o instrumento legal se harmoniza com a ordem natural das coisas. Bem de se ver que as correntes filosóficas de pensamento se projetam, por sua vez, no campo jurídico, de onde surgem o positivismo jurídico, existencialismo jurídico, estruturalismo jurídico, e entre outras. Aqui a gente vai poder perceber, então, que a própria Filosofia Geral, ela nos dá essa possibilidade, ou seja, as próprias características da sua forma de agir, da sua forma metodológica, é o que efetivamente vai ser o desdobramento da Filosofia do Direito. Claro que teremos assuntos específicos aqui quando tratamos da Filosofia do Direito, embora toda a sua essência, ela é trazida através das características da Filosofia Geral, que vai, em outras palavras, trazer toda a perspectiva metodológica para a sua aplicação. Vamos, então, na sequência, ao próximo slide. Nexus com a Ciência do Direito. Enquanto a Ciência do Direito descreve e sistematiza a ordem jurídica, Filosofia do Direito, em uma das suas missões, cuida de avaliar o direito objetivo à luz dos valores jurídicos e sociais. Para execução de tal tarefa, o jurisfilósofo forçosamente há de se assimilar acriticamente o direito positivo e, uma vez de posse daquele saber, passa a operar com espírito crítico. É comum dizer-se que a filosofia do direito começa onde termina a jurisprudência. Tal afirmativa carece de precisões, já que nem sempre a filosofia do direito auxilia a ciência do direito. É claro que a filosofia do direito, na sua essência, ela não tem por objetivo modificar qualquer estrutura dentro do direito. Ela vem, em outras palavras, auxiliar o pensamento e aprofundamento sobre determinados aspectos relacionados à prática do direito. Assim, ela vem a contribuir. Sem dúvida nenhuma, ela traz possibilidades para maiores discussões relacionadas principalmente à característica de um processo de abstração. Vamos adiante. Nexos com a psicologia. A filosofia do direito há de se considerar a natureza humana, destacando-se em suas reflexões os fatos do espírito humano, cuja temática é objetivo da psicologia. Se o direito é criado à imagem do homem, de acordo com sua estrutura biopsíquica, a verdade é também que, uma vez estabelecido o direito, a mente humana deverá absorver as prescrições normativas. Ao dispor sobre a conduta social, seja para estabelecer as sanções criminais, seja para impor a reparação civil, a ordem jurídica pressupõe a responsabilidade do agente, ou seja, requer a consciência humana como base das ações. Aqui temos o nexo da psicologia, basicamente com essa relação, no caso do próprio espírito humano, como é citado, como o autor cita para nós, sobre essa característica da própria consciência humana, que vai, em outras palavras, auxiliar muito a filosofia a discutir determinadas coisas que se faz necessário ampliar essas discussões e adentrar sobre essas temáticas. Assim, eu digo para vocês que a proximidade é muito grande quando pensamos, então, em discutir a filosofia do direito a partir de aspectos relacionados à área da psicologia. Vamos adiante. Nexus com a moral. De fato, o direito não é exclusivamente um composto normativo, ou apenas uma sucessão de fatos sociais. A sua composição, além de reunir normas jurídicas e fatos sociais, integra-se de valores que são juízos estimados e emitidos pelo legislador na tentativa de produzir o direito justo. Direito que corresponde aos princípios do direito natural. Nesse esforço de plasmar o direito justo, pretende-se em grande parte a sintonia da ordem jurídica com a ordem moral. Ao tutelar o valor bem à moral, fornece importantes medidas à formação do direito positivo, tanto que a própria noção de justiça se insere no âmbito do bem. A ordem jurídica, porém, não se inspira totalmente na moral, visto que o direito também cogita de fatos alheios àquele setor da ética. Sem dúvida nenhuma, nós temos a moral, que é, em outras palavras, um aspecto extremamente importante. A moral, na sua essência, traz efetivamente as características do certo e do errado dentro de uma sociedade. A partir dele, obviamente, essas influências vão aparecer dentro dos princípios normativos. Mas é importante nós pensarmos também que o direito tem toda uma estrutura já contemplada na sua existência. E a partir dela, a moral vem se relacionar, a moral vem dialogar também com o direito, a partir dos princípios estabelecidos dentro de uma sociedade. Não somente a moral, mas sim ela contribui também dentro desse princípio. Portanto, a filosofia do direito também dialoga com a moral, entendendo que são aspectos importantíssimos que nós temos para efetivamente compreender como esse processo ocorre. Ou seja, essa relação entre filosofia do direito, entre o direito e entre também aquilo que se produz na sociedade e que é a moral. Vamos adiante. Nexos com a lógica A área do saber que investiga os exatos processos do pensar constitui em verdade ciência básica a informar todas as outras ciências. Em seus estudos, formam um compêndio a ser consultado por todos que se disponham a resolver análises científicas. Sendo assim, forçosamente, o direito e a filosofia jurídica não hão de possuir conexões com a lógica. O direito positivo, para ser efetivamente ordem jurídica, necessariamente deve apresentar-se como um complexo de normas. Fatos e valores, fatos e valores, dotado da lógica interna, isto é, subordinado à máxima. Onde houver a mesma razão, deverá haver a mesma disposição. A lógica formal se revela útil ainda no processo de aplicação do direito, onde, embora ativa o papel desempenhado pelos magistrados, na diagnose do fato e na interpretação, ou integrações do direito, o raciocínio acompanha o roteiro silogístico. A lógica, sem dúvida nenhuma, vem trazer uma argumentação importante dentro da área do direito. Assim, podemos perceber que esse processo também vai agregando. Percebam vocês que diversas áreas vão agregando esse conhecimento que a filosofia do direito consegue dialogar. Então, aí a gente vai o quê? Trazendo mais informações, trazendo mais conhecimento diante dessa perspectiva de entender, de analisar o direito. Vamos adiante. Nexos com a sociologia e sociologia do direito. A sociologia do direito, no dizer de Jean Carbounier, surgiu no âmbito da filosofia do direito como um de seus ramos, tendo alcançado sua autonomia, a exemplo da lógica e psicologia jurídica. Aquele fenômeno de desprendimento da matéria, ocorrido no âmbito da filosofia, teria igualmente se processado nos redutos da filosofia jurídica. A separação entre ambas teria ocorrido no momento em que a sociologia do direito passou a adotar novos métodos de investigação, como o de experimentação ou observação de massa. Aqui a gente pode observar, basicamente, que essa relação entre a sociologia, de forma geral, e a sociologia do direito, mais especificamente, elas também vão conseguir dialogar com a filosofia do direito, devido às suas características de análise do processo da massa, ou seja, das relações sociais, que vão, em outras palavras, contribuir para esse processo também. É importante nós pensarmos no processo de abstração que existe, é importante nós pensarmos no processo das relações que existem, que vão efetivamente contribuir, e vão conseguir dar essa possibilidade para que a filosofia do direito consiga aprofundar as suas discussões. E aí a gente tem essa relação, de forma extremamente importante, que também chega a agregar aqui as discussões da filosofia do direito. Vamos ao nosso próximo slide. Nexus com a teoria geral do direito. Concebida como teoria do direito, sem a filosofia, apresenta indisfarçadamente índole positivista. Teoria de alemã, tendo principalmente em Adolf Merkel, entre outros, seus principais cultores, o qual pretendeu substituir os métodos de indagação da filosofia do direito, por um disciplinamento mais prático, objetivo, em que os cientistas passassem a operar tão apenas com elementos estruturais e permanentes do direito, como são as noções de fonte, entre elas, norma jurídica, fato jurídico, relações jurídicas. Tal ordem de estudo não reuniria componentes reflexivos, como o exame dos valores jurídicos ou condições sobre o direito natural. Por não se dedicar ao direito positivo de um determinado estado, mas ao direito em seu aspecto puro, possui validade universal. Entre ela e a filosofia do direito, diretamente do que o paralelo de ambas pode sugerir, não existe oposição ou concorrência. Seus estudos se desenvolveram em faixas distintas, com objetivos próprios, sendo comum um uma valer-se instrumentalmente dos resultados da outra. Aqui conseguimos perceber, basicamente, que todas as influências, todas essas áreas, elas vão, em outras palavras, contribuir para as discussões propostas pela filosofia do direito. Em diversas áreas, como sociologia, como teoria do direito, como efetivamente a psicologia, e como várias outras áreas, como a própria filosofia na sua essência, elas trazem essa possibilidade e conseguem ampliar as discussões apresentadas pela filosofia do direito. Assim, quando falamos no nexo, que é apresentado pelo professor Paulo Nader, essa relação do nexo é onde a própria filosofia vai trazer esses conhecimentos para ampliar as suas discussões. E, dessa forma, contribuir para o direito, através dessas discussões ampliando determinadas temáticas, as quais o próprio direito não tem a sua amplitude para poder fazê-lo, justamente pela sua própria característica. Mas é importante nós entendermos que a filosofia do direito não vai modificar o direito. Ela vai, em outras palavras, contribuir para as discussões que são apresentadas dentro da área do direito. Espero que tenha contribuído com todos vocês. É um grande prazer estar aqui novamente e nos encontramos aí, então, na nossa próxima aula. Legendas por TIAGO ANDERSON